Gente, olha aqui que máximo! Tamo aqui no carro, olha o jacaré aqui! Ele tá andando! Julio, que máximo! Olha ele andando! Ah, tem um carro atrás. Não, pode ir. Olha aqui, a gente tá no Everglades. O que é o nome desse bairro? É um heron? Acho que é chamado um heron. Tem um pequeno turtão aqui. Olha o turtão aqui e o alígato ali, olha! Ah, mas esse cara é tão lindo! O que? Um pato? Oh, meu Deus! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ele estava sob o ar! Olha o que legal! É tão lindo! Olha quantos peixes tem aqui! Nossa! A liga é aqui! Nós estamos bicicletas em Shark Valley. É cheio de alígatos, mas nossos bicicletas são incríveis! Oh, olha o bus que vem! Isso é como um tour bus. Olha como legal! Tem um beijão! Olha, o MacGyver está aqui! Julio, e nós estamos explorando! Sim! Olha! Opa! 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 Ainda vêem a melhora! Olha o peixe aqui! A fã! é um cachorro? é um cachorro? é um cachorro ou um cachorro uau isso é tão legal MacGyver uau, olha olha é um cachorro estamos tão perto é tão legal é tão legal é tão divertido olha é tão lindo mas olha ele quer ir para o outro lado tem tantos aligatores oh meu Deus, o que aconteceu com o Julio? ele caiu? uh oh oh meu Deus oh meu Deus, eles são tão bonitos olha a mãe a mãe está aqui é uma grande mãe olha 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 é um cachorro desculpa desculpa olha tem uma vista legal lá em cima olha 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 Everglades Olha como bonita Amazing Então estamos chegando na torre de observação É muito legal Tem vida em todo lugar Muito legal Awesome Nós temos uma espada de frente Olha a big fish A big fish aqui E a turtle Oh sim, tem outro aqui Olha como bonita Nos amigos aqui Olha como bonita Oh, nice Everybody going down But the water is really amazing Maybe I should start over Just tell me what to This is so young I think this is the mother Será que é a mãe? Eu sou meio precoce Gente, olha a quantidade Parece até barata Uau What is this? Everglades How beautiful So cool You know I want you Yeah, I'm taking it over Just tell me why You know I want you Baby, I should start over Let's look me up to Open at them again You know I want you Yeah, I'm taking it over And just tell me why Yeah, I'm taking it over Baby, I should start over Let's look me up to Open at them again I'm taking it over Yeah, I'm taking it over Yeah, I'm taking it over You know I want you to